mas Malundo voltando um bocado para aqui para o Reino Unido e esse desunido que tu trouxeste qual é a tua visão e a tua perspectiva da comunidade angolana e a tua vivência a tua ideia, o que que você vê a comunidade angolana aqui, qual é a tua imagem, a tua percepção da comunidade angolana aqui no Reino Unido ainda bem que traz essa questão o Albert está em Itália, não é? nós estamos aqui no Reino Unido, eu acho que a comunidade angolana no Reino Unido na Europa, em África na América e na Ásia não está unida não está unida, devia estar unida e tem os motivos que eu coloco por essa desunião é a desconfiança nós estamos a trazer os nossos problemas de Angola para onde vamos e não devia ser assim os angolanos deviam estar e devem estar unidos porque precisamos estar unidos tal como as outras comunidades o Jika está cá no Reino Unido no Reino desunido e sabe que a comunidade indiana é uma comunidade unida por isso é que nós temos aqui um primeiro-ministro indiano imaginem lá vocês a forma como os indianos se apoiam a forma como eles se tratam a forma como o indiano abre um negócio os indianos vão lá comprar vão lá apoiar aquele negócio para que venha subir para que venha subir se um angolano abrir um negócio os angolanos vão não é mais fácil eu ter clientes britânicos ou clientes de outros países do que clientes angolanos é um ciúme enorme não nos apoiamos e isso é que nós precisamos ter nós a comunidade angolana nós somos mais de 5 milhões de 5 milhões de angolanos no estrangeiro quer dizer eu estou falando 5 milhões pode até chegar aos 10 milhões somos muitos sem contar os nossos filhos somos muitos porque se se fôssemos uma comunidade organizada nós hoje nós iríamos organizar conferências congressos palestras e ter uma voz ativa nos países onde vivemos nós por exemplo o Álvaro o Álvaro está na Itália nós estamos em reunir tem pessoas em Portugal pessoas na América imagine lá vocês nós organizarmos um congresso em Bruxelas uma conferência em Bruxelas onde todos nós nos encontrássemos lá realizarmos jogos de futebol música atividades promover Angola e mesmo na questão dos direitos humanos aquilo que está a acontecer em Angola nós poderíamos bater pé aqui na Europa e na União Europeia discutir arranjar ou selecionar pessoas que fossem falar por Angola em vez de realizar manifestações somente em Angola nós cá realizarmos manifestações fazer lobbying na União Europeia para que Angola fazer pressão aos europeus à União Europeia e não só e às Nações Unidas podemos ir em Nova Iorque para que venham mudar essas políticas que sustentam a ditadura em África e Angola mas Malundo Malundo já perguntou o porquê agora eu vou te perguntar o porquê que a comunidade angolana quer na Itália na França porquê que não estamos juntos aí um elemento eu não acredito que é a nossa maneira de ser no teu ponto de vista o que que faz com que nós nos tenhamos juntos bem com toda franqueza nós não estamos unidos porque por uma questão de desconfiança porque o MPLA tem vindo a enviar agentes duplos infiltrados no nosso meio e as pessoas têm medo têm medo que a pessoa com quem estamos a falar seja do sistema do regime as pessoas têm medo de serem envenenadas porque o MPLA quer dividir quer dividir a comunidade angolana e conseguiu dividir a comunidade angolana tal como fez em Angola portanto o maior problema é esse as pessoas não terem confiança terem desconfiança de que estar com o angolano é estar a correr risco de vida porque não confiamos e porque os infiltrados ou os agentes duplos estão cá e o MPLA continua a enviar mesmo até agora o MPLA continua a enviar e é recrutar pessoas vem recrutando estrangeiros e envia pessoas que saem de Angola para virem cá nos viajar basta somente escutar vozes em Angola e não só que são contra os angolanos que vivem na diáspora como se nós fôssemos as pessoas que estamos a condicionar o trabalho que devia ser desenvolvido pelo governo do MPLA em Angola portanto os angolanos na diáspora não estão a fazer campanha contra o governo angolano isso que claro as pessoas é que desconfiam pensam mal somente porque nós pensamos diferente e somos solidários com aqueles que sofrem em Angola pensam que nós queremos o mal das pessoas mas não os angolanos emitem a opinião porque sabem e pensam de uma outra forma entendem o mundo de uma outra forma fazem uma leitura completamente diferente e o nosso governo devia entender e perceber isso porque não adianta estar a dividir os angolanos mas nós ô Gica ô Mano Alva nós temos mudar a forma de encarar essa questão e começamos a lançar as sementes porque senão nós estamos a viver você viver numa casa e não conheces o teu vizinho ao lado nós estamos a adotar esse sistema e também não falamos com os nossos irmãos angolanos quando há um angolano na prisão há poucos angolanos e vão visitar os outros angolanos na cadeia eu pelo menos na Holanda estava a fazer esse trabalho nós nem sabemos quantos angolanos são presos na Europa as embaixadas não sabem os consulados não sabem nós não sabemos nós não sabemos quantos angolanos se encontram em hospitais os angolanos no estrangeiro não têm pai não têm mãe não têm não temos quem os defenda não temos líderes não temos embaixadas não temos consulados não temos líderes que nos defendam que nos representam e isso é uma questão que devia ser abordada em conferências ou congressos ou seja lá o que fosse mas nós temos que começar a discutir essas questões é importante que seja discutido eu ouvi em tempos o Salud Gonçalves a falar mal dos angolanos que vivem na diáspora como se nós estivéssemos a estragar o país eu vi tantas pessoas e ativistas lá de Angola e a falar mal dos angolanos que estão na diáspora como se nós fôssemos os maiores bandidos criminosos quando tudo quando fazemos é trabalhar eu trabalhei eu estudei nunca roubei ninguém vocês o Álvaro criou esse canal que hoje aparece tanta gente aqui pelo seu canal o Gica está aí e trabalha são pessoas sem o apoio de ninguém não matou ninguém não roubou ninguém estamos aqui mas as pessoas lá em Angola falam mal e nós não falamos mal de quem está em Angola mas as pessoas já que estamos aqui a falar da tua vida entre comunidade como é que você sente durante esse teu período todo como ativista ou jornalista isso tudo que a gente faz nós gritamos por solidariedade em Angola e não vem solidariedade para conosco em Angola porque nós aqui também temos problemas nós temos problemas na nossa vida temos problemas pessoais eu recebi dois ou três processos para responder ao tribunal e não vem solidariedade nem daqueles que se dizem ativistas mas devo ter por aqui as mãos no ar que Rafael Martins e William Toné a partir de Luanda me ajudaram no caso do embaixador que estava a tentar fazer uma perseguição como é que você vê isso o silêncio dos nossos a falta este é o maior problema a falta de solidariedade a indiferença pelo sofrimento do outro não sentir ou não colocar-se no lugar do outro não pensar que aquilo que está a acontecer contra o Álvaro ou o Lugica amanhã posso ser eu isto é um problema nós temos que mudar a forma de ser e de estar nós não somos assim nós não temos que cultivar esse cinismo essa falta de sensibilidade nós não podemos fazer isso olha tem uma frase no meu livro que eu disse onde eu disse o amor é um sentimento revolucionário o amor não é um sentimento reacionário o amor é um sentimento revolucionário que tem o poder e autoridade de mudar e transformar a humanidade e nós temos que falar isso nós temos que cultivar o amor ao próximo mesmo os políticos ativistas você você não tem o amor você não está qualificado nem habilitado para ajudar o próximo você não está portanto é importante que nós venhamos ter isso se queremos mudar e melhorar o nosso país o GICA está com problemas o problema do GICA deve ser meu problema porque o GICA está a sofrer uma injustiça está a ser perseguido está a ser perseguido de forma injusta então por que que eu não vou lá dar um abraço por que que não vou demonstrar solidariedade para com o GICA que está a sofrer para com aqueles que estão a sofrer o Álvaro está a ser perseguido está a ser boicotado do seu canal por que que o Maluno não vai dar uma mão encorajar o Álvaro para que venha fazer o seu trabalho que ele está o trabalho que ele tem vindo a fazer que é um excelente trabalho por que que não por que e isso é que nós temos que falar e dizer que esse espírito que eu quando estava crescendo eu nunca vi isso não via isso mas agora vejo no seio da nossa comunidade então nós temos que mudar os bons tem que os bons não podem ser é eclipsados pelos maus a norma o mal a maldade não pode ser a norma em Angola nós não podemos aceitar que os maus venham falar mais alto que os bons em Angola mas agora nós não podemos aceitar isso por isso é que eu só me considero discípulo de William Toné vocês imaginam lá se tivéssemos 50 William Tonés em Angola é que William Toné é uma espécie rara vocês imaginam lá vocês já viram isso imaginem só uma pessoa que não está que coloca a sua vida em jogo é perseguido mas não desiste está ali a defender os interesses do nosso povo era mais fácil o Álvaro mesmo o Álvaro e o William Toné por exemplo William dizer que agora vou falar engraxar os maus para receber dinheiro mas ele não ele não precisa do dinheiro de não quer receber dinheiro desta forma ele quer ganhar dinheiro de forma honesta honesta por isso porque senão é mais fácil transformar eu também ficaria eu ia lá no William Toné no seu residente lá iria fazer graxa ao João Lourenço para receber qualquer migalha mas eu não preciso porque queremos estar do lado do povo quem não está com o povo está contra o povo nós queremos que o povo venha ser tratado com dignidade esta é a nossa luta eu agora pergunto a Malundo será que a comunidade angolana tanto está madura não é o tempo amadureceu para que nós angolanos compreendamos que andamos desunidos e devemos nos unir e que aqueles que tenham o carisma de treinadores não é se fazerem de facto mais vivos e procurar fazer uma coalição não é uma coalição e criarmos essa comunidade verdadeira que precisamos ser quando nós olhamos para os nigerianos eles estão unidos olhamos para os congolés os nossos irmãos democratas não é a república democrática do congo são altamente unidos vemos que os cameroneses tem uma coesão terrível os etíopes também são unidos angola continua viver desta forma por ilhas será que o tempo amadureceu que nós devemos começar agora um diálogo para uma maior aproximação entre nós essa questão ainda estamos longe é um caminho que deve ser procurrido nós temos que fazer um trabalho de sensibilização de mobilização para que venhamos mudar de mentalidade temos que mudar de mentalidade em Angola e nós também que estamos nos estrangeiros temos que mudar a nossa mentalidade porque nós nós estamos aqui a maior parte das pessoas que estão na Europa não vão voltar mais para Angola nem os filhos dessa não vão voltar mais para Angola não vão vão ficar aqui na reforma ou vão em Angola mas a confiar de três em três meses vem cá porque tem a reforma aqui portanto nós temos que mudar a forma de pensar temos que começar a imitar as boas coisas que as outras comunidades fazem os indianos quando um indiano vai de férias eles ou vai para a Índia ou seja lá para que país for eles têm um grupo no WhatsApp onde a comunidade indiana está e eles quando sabem o Álvaro inteligente eles vão apostar no Álvaro para que o Álvaro venha a subir venha a ser promovido venha a ser o meia de uma cidade venha a ser um CEO de um banco eles se apoiam eles se apoiam é isso que eles fazem escolhem os talentos veem pessoas que têm talento e empurram eles para cargos importantes é assim que eles conseguem agora nós a desunião uma casa dividida não permanece no pé é por isso que não encontramos angolanos a ocupar angolanos já estamos cá 50 angolanos quer dizer 40 anos e não estamos a conseguir não estamos a conseguir furar porque esse diálogo essa conversa que estamos a manter aqui abre visão abre portas e ajuda-nos a discutir a debater formas para que nós amanhã venhamos criar mecanismos e formas de começarmos a furar temos que furar ninguém ninguém pode ter medo eu costumo dizer que a inteligência não escolhe nacionalidade muito menos etnicidade nós os angolanos não somos não somos tapados nós temos carisma e podemos furar e podemos conquistar o nosso espaço seja lá em que país seja na Itália seja em Portugal seja em você já viu ô Álvaro você já viu em Portugal você já viu os negros negros angolanos nascidos em Portugal são portugueses mas você já viu quantos negros angolanos angolanos também quantos negros portugueses é assim que tem que ser tem relevância política tem já visto um negro angolano que é de um banco negro angolano que nasceu negro angolano negro português que tem que é diretor de um hospital negro angolano que não há porque é que isso acontece porque nós não conversamos não nos aconselhamos não nos debatemos e não e não nos apoiamos e isso é um grande problema aqui na Inglaterra por exemplo a comunidade jamaicana os jamaicanos por exemplo estão na mesma situação estão na porque falta de liderança tem que haver pessoas que falem nessas questões vamos debater vamos discutir vamos lançar sementes para que nós venhamos colher se a gente começar a fazer isto começar a ter essas conversas daqui a uns anos vamos colher frutos e isso vai ser bom até para Angola sim porque percebes Malundo e Manojica eu quando olho para a comunidade por exemplo guineense eu vejo para o Guiné quando eu faço as minhas pesquisas é um país que está em dificuldades tremendas é um país pobre 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 não pode comparar atualmente nem pode comparar com Cabo Verde não sei com Santo Meio mas é um país em dificuldade mas tu vês a comunidade de guineense é uma comunidade muito unida é uma comunidade também que investe muito no know-how são muito inteligentes falam línguas são estudados parece até que no exterior singra ou melhor que os angolanos lá mesmo em Portugal o guineense parece que singra não sei eu nunca vivi em Portugal vocês dois têm experiência de Portugal não sei se podem me desmentir naquilo que eu estou a dizer Manojica gostaria de te ouvir qual é a tua percepção por exemplo da comunidade guineense os Cabo Verdeanos até nem podemos falar porque estamos a ver o que está a acontecer em Angola o nosso governo hoje podemos dizer 35% é formado de descendentes de Cabo Verdeanos Manojica Exato Mano Álvaro e Malundo há uma coisa aqui que nós vamos lá corrigir um bocado tem angolanos que ocupam lugares muito fortes aqui na Inglaterra só que o que acontece a nossa maneira de ser e a prosseguição e a inveja as pessoas se afastam eu conheço angolano que é youtuber trabalha no Ministério da Saúde Britânica e é chefe de departamento da Bernus Brown eu conheço angolano porque aqui na Inglaterra tinha aquilo que o inglês chama trabalho nobre civil servant tá vendo eu conheço angolano que é professor faz parte de uma junta de pesquisa aqui na Inglaterra em Newcastle tem muitos angolanos muito fortes só que os angolanos não se aproximam a nós por quê porque nós sabemos que nós em Angola não somos tidos não somos achados as embaixadas e os consulados é guerra contra nós as pessoas preferem fazer a sua sobrevivência fazem as suas vidas pegam o seu dinheiro vão comprar casa em Portugal já os guinenses os cabo-verdianos hoje a política de cabo-verde o parlamento cabo-verdiano é reflexo da diáspora cabo-verdiana que é tida e achada a diáspora angolana só agora que votou estamos há 50 anos com o MPLA o MPLA ainda não reconheceu oficialmente a diáspora angolana não tem discurso de reconhecimento oficial então por essa razão os angolanos também se acanham muito quanto a essa situação está a ver eu por exemplo sou ativista eu defendo as crianças não sei o quê mas as oportunidades que estão a aparecer para trabalhar nas Nações Unidas não é para representar Angola nem os angolanos e eu vou ter que avançar vou ter que ir porque a vida é mesmo assim mas temos angolanos o problema de muita gente às vezes é não saber profundamente fica difícil falar da comunidade guinense dos nigerianos porque mano essa coisa de falsidade que nós temos que fala mal que trai que você tenta ajudar te passa na Nigera são pior que nós aqui na Inglaterra pelo que eu convivo então nós os povos temos formas diferentes de ser infelizmente nós os angolanos não somos assim não estamos a aparecer muito dá a impressão por isso é que há muitos que nos dizem assim estão lá fora só sabem falar do país não dá a impressão que os angolanos não fizeram muitas coisas boas tem angolano que escreve livro que tem livro aqui temos vários está aqui está vendo então nós temos pessoas mesmo fortes pode ser que o guinense lá em Portugal é mais forte que o angolano mas aqui tem angolano de forte só que os nossos irmãos se abstêm por causa de uma maneira que existe aí prosseguição inveja e depois há pessoas eu conheço angolanos médicos que nem querem falar que são médicos cientista não temos cientista na Holanda tiveram aqui nos serviços públicos da Inglaterra no public health não querem se associar porque não querem estar envolvidos com prosseguição ou bufaria ou qualquer coisa e preferem se abster este é o grande problema que nós temos tem pai angolano que o filho dele está jogando na liga de inglesa tem mil do que vocês andam a ver na liga inglesa tem lá mil do angolano mas o pai dele fala fala que é da terra da mamada da Trinidade fala que é da terra da mamada da Jamaica basta falar que é da terra do papá que aqueles gás vão vir para trás vão estragar a tua carreira tem pai angolano que tirou a vida dela à frente de um padre disse no filho nunca vais para Angola e nunca digas que és angolano mas Angola vos pôde vir aqui clarificar isso comigo está já vendo e tem mais os angolanos do Iz do Zeto do Banza Congo do Soyo aqui na Inglaterra não se apresentam como angolano porque são vítimas da discriminação são tratados desairenses são tratados os manos preferem ficar no seu canto e ficam na comunidade dos congolês onde são tidos e achados isto é a realidade que nós vivemos mas agora eu pergunto Malum de Manojica essa nossa desunião de onde parte onde é que está a gene disto tudo onde é que está o núcleo quando é que o angolano começou a se tornar desunido será que era através daquela brincadeira de Mac Maon e também do qual William Toné foi utilizado e por aí fora narra a história dos mais corajosos que vêm dizer agora as verdades abrem as cubas será que é naquela fase que começa essa desintegração da angolanidade e no exterior existiu mesmo Ilhas Malundo sim isto é um trabalho que deve ser feito porque aquilo tudo quanto nasce torto dificilmente se indireita então nada foi feito desde 1975 quando começaram com o tribalismo quando começaram com as divisões e o MPLA é que promoveu essa política essa forma que foi que está muito bem impregnada mesmo no MPLA quando todos sabemos o Marcolino Moco por exemplo foi primeiro-ministro sofreu sofreu o tribalismo era bem visível e teve nem demorou como primeiro-ministro porque no MPLA eles não queriam o Marcolino Moco portanto essa forma e nós aqui no Ocidente estamos emigramos e não exportamos emigramos e trouxemos o tribalismo trouxemos os problemas lá de Angola quando não devia ser assim nós tínhamos que nos adaptar e deixar você vive numa sociedade nova tenta viver de acordo com aquilo que você é você já aprendeu não vai viver aqui com com trazer o tribalismo chamar aquele dali aquele dali não você tem que aprender tem que evoluir que século é século 21 tem que abrir a mente se você não está a evoluir é por isso que temos muita gente que está aqui e não consegue fazer nada porque está a viver como se estivesse em Angola há oportunidade esses países aqui a Inglaterra por exemplo dá grandes oportunidades e há pessoas que estão cá há muito tempo não aproveitam as oportunidades que lhes é considerada pelo governo britânico está a ver e quando não e a falta de conversa com pessoas que têm visão faz com que essas pessoas permaneçam onde estão e vão continuar onde estão porque não não se abrem não se abrem e o MPLA aplaude quando os angolanos fracassam no estrangeiro porque é isso que eles querem eles querem quanto mais pobres existirem em Angola melhor para eles porque eles não estão contentes nós frequentarmos as mesmas universidades que os filhos deles eles queriam somente que o Ocidente fosse lugar a Inglaterra América Itália fosse Alemanha fosse apenas lugar para os filhos deles então nós estamos aqui hoje em pé de igualdade não obstante eles terem bilhões mas estamos aqui e eu não tenho inveja nem ciúmes de nenhum filho de nenhum governante que roubou dinheiro em Angola e que vem comprar uma mansão aqui eu compro a minha casa com o meu dinheiro como o trabalho está a ver formei-me não roubei ninguém não matei ninguém então isso é dignidade isso é dar uma chapada a essa gente sem mão isso é que nós devemos dizer e o governo angolano devia aproveitar os 10 milhões de angolanos que vivem no estrangeiro para ajudarmos a economia angolana para ajudarmos a economia os outros países os portugueses mandam sabe quanto é que os portugueses mandam por ano para Portugal em verbas hoje fala-se que Angola não adora e nós temos dólares aqui se João Lourenço fosse boa pessoa falava conosco nós iríamos ajudar alavancar ajudar a economia do país tem várias formas de ajudar o país porque pronto quer dizer é inacreditável as coisas que nós estamos assistindo eu não consigo entender que tipo de gente é que nós temos no poder não consigo entender e depois dizem ah estão na Europa estão no estrangeiro não ajudam o país mas como é que vamos ajudar o país se vocês andam a perseguir o pessoal que vive no estrangeiro nós temos ideias queremos apresentar as nossas ideias não somos não somos tiros não somos escutados não somos considerados somos perseguidos nós podemos ajudar aquele país nós o peso o peso da diáspora tinha que se fazer sentir em Angolo tinha que se fazer sentir em Angolo há muita gente isso que o Zika falou há muito angolano há muito angolano é trabalhar em grandes sítios estão escondidos há muitos angolanos somos moinhos uma comunidade que tem 5 milhões 10 milhões de pessoas 10 milhões de habitantes há muita gente escondida há muito talento as palestras essas coisas que convidam os estrangeiros para dar palestras para irem falar ou fazer campanha de marketing nós podemos ir falar e fazer esse trabalho o presidente João Lourenço por exemplo ele não ganha nada e o MP ela não ganha nada aliar-se ou pensar que os os comentadores da TV Zimbo é que vão fazer ele subir a popularidade nós aqui nós aqui o William Toné o Álvaro o Jika os meus companheiros lá do da TV 8 temos mais potencialidades condições de fazer ou de limpar a imagem do João Lourenço do que os comentadores residentes da TV Zimbo ou da TPA porque aqueles não têm credibilidade ninguém os escuta ninguém os escuta porque dizer você quando a tua mensagem é baseada na mentira você perde credibilidade e ninguém te respeita ninguém te escuta é muito importante para quem está nos mídias falar a verdade dizer a verdade dos factos e não mentir porque as pessoas não são parvas então engola a fome você vai dizer que engola numa fome e acha que as pessoas vão acreditar acha que as pessoas vão considerar é claro que não então o João Lourenço está enganado ele pode dar milhões a essas pessoas ele não está a fazer nada e seu MPLA não vai fazer nada o peso eles estão a perder oportunidades ao desprezar os angolanos que vivem na diáspora na diáspora olha eu gostaria de chamar em causa Manu Gica para tecer algumas considerações em função daquilo que eu vou dizer aqui mas antes tem aqui o profeta Paulo diz o seguinte nos anos 80 eu via União em Angola mas hoje vejo tanta desunião no nosso meio angolano será que não fomos será que não fomos sempre desunidos ou eu é que não via não via por ser uma criança de 14 anos nos anos 80 é só uma grande reflexão não é que ele exterioriza aqui olha o que eu queria dizer Manu Gica e Malundo há um promenor a parte a nossa comunidade entre nós angolanos trouxemos aquela falta de empatia entre nós trouxemos aquela como posso dizer aquela timidez não é aquele cinismo porque existe muito cinismo entre nós a comunidade mas isto também é o reflexo do comportamento do próprio nosso estado quer dizer a representação de Angola que são a representação diplomática eles têm tido até hoje ainda existe esse comportamento um comportamento muito muito agressivo e até certo ponto criminal no ponto de vista constitucional porque há muitos consulados obrigam certos angolanos ou colocam angolanos em situação de apátridas portanto pessoas sem documento pessoas sem nacionalidade ele é angolano de origem por causa de uma de uma omissão de um pequeno erro portanto o estado em que ele está precisa de um documento que a embaixada atesta que este senhor é angolano e a embaixada que faz pura e simplesmente por causa daquela pequena falha que está naquele documento declara que este senhor não é angolano e este cidadão torna-se apátrida eu uso muito este exemplo eu uso muito este exemplo e hoje eu vou dar até uma referência muito forte o meu sogro o meu sogro que já está no caminho de quase 70 anos saiu de Angola há mais de 40 anos ele veio com o bilhete amarelo estão a ver aquele bilhete de identidade amarelo portanto imagina ele veio nos anos 80 e tal 89 89 por 88 89 que ele chegou cá aquele documento já caducou ele nunca teve tempo de ir para Angola quando começou a se fazer outro bilhete portanto ele sempre porque já na embaixada os outros funcionários lhe conheciam ele ia renovava sempre o passaporte com o mesmo bilhete velho mas desde quando veio de Angola uma diretiva que quem não tem o bilhete pequeno não pode renovar e para renovar tem que ir em Angola epá o meu sogro encontrou-se numa situação em que não podia ir para Angola ele tinha todos filhos aqui e soubemos que na província do Is na altura da guerra quando a UNITA tinha ocupado uma boa parte tinha queimado todo o arquivo todo o arquivo de identificação então muitas referências digamos assim originais não existem então era obrigado o cidadão ir em Luana na identificação central para fazer então o meu sogro tinha que renovar o passaporte vamos na embaixada veio uma nova diretiva e tal e que disseram não todos aqueles que têm bilhete amarelo tem que ir para Angola se querem renovar o documento mas se pode então por que a embaixada está aí é triste e ainda perguntarem mas ele é mesmo angolano então tem que apresentar aqui testemunhas testemunhas todos os filhos estão aqui se quiseres vamos trazer aqui quase toda a comunidade que o senhor lá é um como podemos dizer é um não é decano tem outro nome que se diz para os civis não é então vamos trazer toda a comunidade angolana que vive na zona dele que são mais de 200 angolanos que vão vir testemunhar aquele angolano ô ô ô ô ô não te esquece o que vais dizer essa questão que estás a levantar é muito é muito é muito recorrente em Angola o meu amigo meu companheiro lá o residente Orlando Castro está assistindo esse debate ele até disse que mandou aqui uma mensagem disse olha eu já comentei e não vi o meu comentário está reclamado um abraço para o Orlando Orlando Castro ok vamos procurar e o Orlando está na mesma situação que o teu sogro o Orlando é angolano por ser branco e do âmbito dizem que o Orlando não é angolano não lhe dão a nacionalidade angolana não lhe dão nem o passaporte você está a entender isso que estás a dizer o Orlando está na mesma situação o William Antônio foi para o porto foram lá o consulado e o embaixado o Orlando e o William e o problema não foi resolvido essas pessoas que dizem que chamam os outros que não são angolanos que tem que provar que são se são angolanos eles é que não são os angolanos de verdade porque como é que você vai provar que é angolano quando todos o que prova é que eles querem que o teu sogro venha demonstrar se é angolano ou não que prova como de que jeito quer dizer é uma brincadeira é uma brincadeira e sem fazer Malundo Mano Gica vou já te dar a palavra tenha a sua paciência meu irmão e sem fazer nome da pessoa porque é uma pessoa que depois conseguimos superar algumas alguns diferentes que existiam ele reconheceu certa rigidez e certa falta de tato mesmo da sua parte e esta pessoa e ela me dizer assim ainda a se acabar a meu não é a mim dizendo eu sou neto de portugueses bom tu que és neto de portugueses estás a tratar assim um angolano original sem ofender o nosso irmão Orlando tu que és neto originário de Portugal estás a tratar assim um angolano que é genuíno quer dizer é para vocês verem como é que nós estamos em Angola Mano Gica eu queria acrescentar algo mas para não te deixar muito calado não, não, não pode falar está à vontade está à vontade sim não é isto Malundo isto é para mostrar e para dizer para a nossa malta que está aqui acompanhar e a todos os angolanos de bem que estão aqui acompanhar que atenção nós somos africanos nós somos angolanos devemos ser portanto orgulhosos de sermos e nós devemos superar essa coisa essa essa cultura de divisão de desprezo de cinismo entre nós o branco mesmo se quando eles estão no exterior vê o europeu em África o europeu não vou falar branco desculpe que é uma expressão racista eu não sou racista o europeu em África ele pode ser polaco encontrou um outro europeu espanhol porque eles estão são solitários eles se encontraram se unem pelo fato só de eles serem europeus é o que a União Europeia faz a União Europeia quando há conflito em África a União Europeia traz todos os europeus das zonas onde há conflito e não querem não perguntar nacionalidade todo europeu que está numa zona em conflito eles enviam avião e trazem é assim Manojica queria saber de ti essa questão das embaixadas que deixam muitos angolanos sem pátria não é o angolano deixa de ser angolano lhe tratam de outra não sei como é que lhe tratam lhe menosprezam e o coitado fica sem documento no país que ele está depois começa a dormir na rua lhe expulsam de casa e tal e com risco com risco pode ir para a cadeia ou aquele país lhe como é que se diz lhe repatriar mandar ele para um país que não sabemos onde e assim menos mal que aquele acordo da o Ruanda e a Inglaterra não passou porque senão os ingleses muitos aí na Inglaterra iam ser enviados para a Ruanda Manojica exato Mano Alvaro Manundo Há algum tempo no tempo que a gente ia na rua fazer as manifestações eu dizia por isso que me chamavam de maluco porque eu não conseguia perceber como é que alguém não consegue facilitar uma cédula ou uma certidão para o outro e enterrar o pai ou a mãe eu comecei a saber muitas histórias eu convivi com muitos angolanos muitas pessoas na faculdade que estavam no grupo dos airenses mas eram angolanos mano eu sou do IJ eu sou do Mbazacon oh eu sou do Zaire eu não estou só mesmo com este mas é porque nos angolanos a nossa diplomacia não aceita então eu criei uma narrativa a embaixada de Angola oh os serviços diplomáticos angolanos representam um atentado à vida dos angolanos estás entendendo porque o atentado começa como quando você desterra alguém quando você por porque tens que mostrar o trabalho no chefe é para ninguém todos aqui não tem aqui nenhum documento que a gente vai dizer que travamos aqui alguém você foi estuvisado vai então os decabindas já nem se falam está entendendo isto não ouvi dizer não me contaram não me falaram vou vos dar dois exemplos Jimmy Mubenga angolano do do IJ vivia aqui na Inglaterra com a sua mulher e seus filhos há dez anos atrás Jimmy esteve envolvido no imbróglio foi para a cadeia e neste imbróglio como consequência foi deportado para Angola e no meio da sua deportação houve uma asfixia com o segurança da empresa com o homem da empresa de segurança o Jimmy Mubenga perde a sua vida o avião regressa para o Reino Unido o corpo fica aqui e sai um problema nós como comunidade vamos manifestar a embaixada de Angola já tinha lhe passado quatro cartões consulares e salvo os condutos que ele tivera regressado em Angola de férias para ir visitar o seu avô mas naquele momento quando aconteceu aquilo José Eduardo Santos mandou dizer que ele não é angolano e Jimmy Mubenga foi enterrado sem nacionalidade foi um problema sério o jovem Bruno dos Santos você põe no Google Bruno dos Santos Angola stateless morreu como um homem sem nada porque negaram que ele é angolano volta para a cadeia dia seguinte o Bruno dos Santos aparece morto então foram essas situações que me fez com que eu leio eu fico a ver que essas embaixadas e consulados muitos mudaram a postura porque tivemos que bater de frente por isso é que quando eu passo pelas ruas e alguém me chama de herói e me chama de uma pessoa especial eu não admito não aceito porque temos que nos preparar porque nós estamos naquela luta que se diz no inglês the enemy within o inimigo está dentro o inimigo é o nosso irmão e temos que saber porque eles são nossos inimigos porque eles são nossos mais velhos e nós temos que acompanhar a história quando os nossos cotas estavam a lutar pela luta de libertação eu não vou falar na Unita nem na Penela vou dizer no MP lá onde eu venho como é que o hoje ainda morreu se o português está aqui hoje ainda está dando tiro aqui no português a bala que matou hoje ainda veio aqui da cabeça quem é que matou hoje ainda se o português está à frente como é que a bala veio da Nunca então nós temos que ver que dentro do MP lá está escrito isso está documentado havia prosseguições quem matou o Américo Boa Vida por que que mataram o Américo Boa Vida está ali um aluno que trabalha com o William Toné como é que mataram Matias Miguez por que que mataram Matias Miguez por que que mataram Luiz Miguez a juventude tem que saber a história e quando nós percebemos a nossa história vamos perceber desse ódio disso tudo o ódio vem da geração desses mais velhos nós temos amor no próximo nós andamos aqui a gritar por Angola durante muito tempo porque temos amor aos nossos aos próximos não chamamos Orlando de branco Orlando lhe chamamos de angolano lhe chamamos de nosso irmão quem tem a separação são os nossos mais velhos no MPLA na UNITA na Casa CE tem o mesmo sentimento comum são contra os angolanos que emigraram na diáspora por que nós emigramos para vir sobreviver não para tirar o lugar de ninguém somos chamados de perrapado refugiados que viemos pedir dinheiro da rainha que viemos de pedir isso é a realidade que nós não queremos tem pessoa na UNITA que pensa assim na Casa CE a Belis e o VUCO pensa assim isto não ouvi dizer me falaram na cara ouvi está entendendo então e essas coisas que nós vivemos que esses mais velhos do tempo do olho estão a basar mas claro que vamos ficar com um bocado daquilo que eles têm porque essa solidariedade que a gente tem quando a primeira vez fomos se encontrar com os diplomatas angolanos a primeira coisa que eles começaram a nos dizer já trataram a nacionalidade britânica já trataram a nacionalidade daqui está já a ver já está já a ver já como é que hoje vamos passar o sentido de nação a criança angolana não tem sentido de nação não sabe o que é nação angolana eu tenho que vir à frente daqui com o meu filho tirar uma foto com ele para ele levar na escola dizer essa é a bandeira da minha terra esse é o meu pai quem devia fazer isso é o embaixador é o consolado mas fazem que 11 de novembro farra na farra para acontecer lá que é na farra está já vendo o mais velho angolano egoísta só faz palestra dos mais velhos não faz palestra para dizer no miúdo você é a quizomba é assim começou assim a história da quizomba é aquela tem Chica Cambuta tem Mateus Pelé do Zangado mas aquele cota na música dele diz que no norte da Angola começou a afunda o que é que ele quer dizer foi no norte da Angola que começamos a dar porrada para a luta de libertação tem que explicar nos meninos nossos meninos não tem sentimento e noção de pátria e muito de nós não temos então estamos assim aceitamos só o veneno desses mais velhos mas eu digo e não tenho medo de errar por isso é que eu chamo muito deles nomes o culpado dessa desunião nos angolanos o culpado disso é o mal que vieram com ele dos maquis dos macos andavam a assassinar entre eles então agora estão nos deixando esse fardo eu já me livrei não tenho esse fardo porque aquele homem da Unita é angolano do Empelá é angolano da Fenelé é angolano então e os outros que fiquem assim por isso é que dói-me muito pessoas que venham que venham ao público dizerem que são defensores dos angolanos estamos a ver agora afinal também tem o mesmo comportamento do Exo do Empelá e da Unita e da Fenelé que fazem de separação também estão a falar mas andam muito tempo na diáspora não fazem nada são isso são aquilo são assim estamos a ver e você com a idade desses indivíduos vai ver que é mesmo uma geração depois daqueles mais velhos que o veneno passou e é isso que vivemos Álvaro e Malundo vivemos o mal prosseguido sabe quando se fala de mulato e de branco eu testemunho uma coisa rara aqui na Inglaterra todos os embaixadores e consulis que tiveram aqui tínhamos a branca quase mulata a mulata quase branca mistícia a irmã do Ico Carrera a Ana Carrera 11 de novembro a senhora rebolava com os meninos ali nas festas mas rebolar com força mesmo os pais ateus homens tão enguiçados pra ver as pernas da senhora tava aqui cedos eu gi catetembo ia lá com o meu amigo da infância crescemos juntos ele perdeu o documento ele agilizava resolvia o problema vão em Angola tratam qualquer coisa quando chegaram os angolanos natural de catete monabata filho da terra o preto angolano fatigou com força e foi aí que começamos as manifestações contra esses indivíduos são mais velhos que tiveram que mataram muita gente o que você espera de uma pessoa que eu digo sempre alô camarada presidente como é que está aí no norte temos aqui uns inimigos mata receba outro telefone e no cunene acha que esses vão ter uma capacidade cognitiva de perdoar eles querem primeira coisa é matar eu já me disseram assim o senhor embaixador fulano disse ainda não mataram os dicas porque os brancos estão a dormir mata o gajo tá já vendo isso meus manos tem um problema aqui sobre estes graves problemas porque quando falamos sempre de catete catete tanto faz uma lula uma lujica sim nós conhecemos a história nós conhecemos porque não podemos estar mais a fazer a fingir e não é mais época de termos medo de trazermos a verdade no de cima porque a nossa gente precisa porque senão vamos perder a nossa verdadeira identidade e continuaremos a entregar nós não temos identidade mano faz a perceber o catete quando é que surge catete catete era uma zona na época dos nossos grandes reis na época mesmo do reino do 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 não é os quimbundos lá na época nas zonas de malanja rainha ginga e os outros catete não era habitada catete surge quando os portugueses começam a fazer a plantação de algodão e quem são os os habitantes de catete que criaram ali a comunidade de catete são os os coiso o o antes dos mussorongos mano antes dos mussorongos os guineenses os guineenses foram os primeiros trabalhadores de algodão ali depois que os mussorongos vieram e assim que muitos guineenses cruzaram-se com os mussorongos e já ouvi uma história foi quem? foi o Makutankondo que falou por exemplo do José Eduardo dos Santos José Eduardo dos Santos sempre lhe atribuíram a identidade de Luanda a verdadeira origem de José Eduardo dos Santos também ouvindo os mais velhos como o Makutankondo e outros que conhecem bem a realidade ele nem sequer é de Luanda Luanda é porque pronto é força de hábito e tal mal falava Kimbundo o José Eduardo dos Santos é das bandas do Unseto a verdadeira raiz de José Eduardo dos Santos é uma mistura de Unseto e os seus também foram mandados para Santo Mê onde ele foi nasce portanto nós temos que começar a cavar as verdades e começar a estampar na cara dessas pessoas mas estás a ver Álvaro o problema dessas pessoas é os comportamentos negativos que eles estão a deixar mano Gica por que que eu estou a falar disso quando tu não tens uma ligação natural com a zona você vai maltratar quem é da zona porque você torna-se invejoso estás a perceber onde é que está o problema dessas pessoas é para eles ter grandes terras isso amanhã vai ser então vê o senhor o furtado o furtado não teve uma guerra do cuito com a naval não sei o que por que que ele foi fazer guerra e agora que está no bem bom foi-se candidatar presidente em Cabo Verde explica mano Gica não o furtado não o furtado sempre assumiu ao público o coiso da nacionalidade del Cabo Verde o problema que nós temos em Angola com os nossos mais velhos que estão lá os tais decatetes os nossos mais velhos não querem que aqueles que não vêm da linhagem deles do circuito deles sejam as pessoas a dominar eles nos chamam de perrapado mano temos que cair na real então esses separatistas tem que antes de partirem para aqueles tem que ouvir isso tem mais velho angolano que fala conosco participa conosco nos chama de perrapado nos diz não se revém a nós e foi assim que o Lúcio Lara começou a mandar matar os outros porque o Lúcio Lara dizia no Zé Vanduna você se afasta do Nito Alves porque o Nito Alves é filho de camponês é perrapado vamos encostar-lhes na parede vamos fuzilar tem vídeo do Lúcio Lara que fala isso o José Gama do clube capa apostou então eu optaria como a África do Sul vamos avançar com aquilo que temos só que estava Emmanuel Álvaro e Malundo os nossos mais velhos discriminam muito e essa discriminação é quando farto os cónsulos embaixadores olha vou-vos falar de três cónsulos embaixadores os piores pirões Miguel Neto aqui na Inglaterra Carvalho Neto na África do Sul e tinha outro parece que é Augusto Neto na Alemanha esta gente contra angolano eu já fui na determinada embaixada quando o embaixador me viu angolano disse não sou da Guiné-Bissala ele ficou calmo disse a mentalidade para lutar contra o seu próprio irmão é grave isso aí resumindo isso são histórias que vocês isso deve ser documentado e ficar gravado para que as futuras gerações venham saber disso aqui porque isso tem que fazer parte da história do nosso país porque sim é uma fase que nós estamos a viver e atravessar e isso deve ser documentado mesmo a questão de Luanda quando se fala em Luanda quem é que é de Luanda os verdadeiros luandenses vieram do Unzeto vieram do norte e os nomes mesmo os nomes em Luanda quando se fala Kazenga isso é um nome isso é Kikongo e vários outros nomes quando falam Rainha Ginga Endinga isso é Kikongo isso é Kikongo e vários outros nomes mesmo o nome Talatona isso é Kikongo tá vendo e o reino do Congo era um reino muito forte e a palavra até isso até vai até o rumba o tango o tango é a palavra Kikongo que os escravos levaram para a Argentina portanto quando as pessoas falam e discriminam é porque não sabem são incompetentes são criminosos e ignoram a nossa a nossa cultura a nossa identidade e e é assim que nós estamos é muito triste são xenófobos são xenófobos são xenófobos é muito triste se calhar se calhar vamos avançar para o próximo tema não sei não 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 o ponto 2 vamos para o ponto 2 de facto de facto temos que ir para o ponto 2 temos que ir para o ponto 2 mas olha só para terminarmos esse ponto tem um mano que mandou um áudio não é por telefonema é por áudio vamos só ouvir o que é que ele testemunha aqui no seu áudio Manoaro Armendez boa noite Manos de Tempo boa noite ao Dr. Malundo e a todos a equipa do Ben Anja olha quanto a falar questão de nacionalidade ou não nacionalidade eu tenho uma história que vou resumir em poucas palavras e se for possível vou passar o áudio olha eu já há dois anos que acompanho uma situação de uma cidadã angolana angolana sim então ela nasceu em Angola cresceu em Angola até os 19 anos e que depois da guerra ter dependado em 92 ela então foi adotada a mesma aquela idade foi adotada por uma senhora estrangeira que nesse caso não está no país porque a pessoa não me deu autorização para fazer isso então foi a senhora ela se disponibilizou naquele período da guerra e claro a família não tinha acesso nem nada então levou ela para um dos países da Europa mas antes de ir para um dos países da Europa passou no Gabão ficou lá durante um mês durante um ano e depois foi para a França então a senhora claro ficou lá cresceu e ela foi resistada em nome daquela senhora porque quando entrou de Angola a senhora não tinha documentação e cresceu então a ver com aquela senhora como mãe mas então quando ela cresceu quando ela recebeu a nossa dúvida disse não eu gostaria eu estava procurando a família então conseguiu a família através da internet e tal então depois nesse período da paz isso aproximadamente no ano de 2017 2015 então fez o visto foi para Angola e foi lá para tratar na sociedade angolana então se encontrou com a família foi uma grande festa porque a família pensava que ela já tinha morrido então aconteceu que ela criou a documentação à nacionalidade angolana claro despediu a documentação todas as necessárias testemunhas e tudo então até foram à igreja católica onde ela foi batizada o resultado do ali então tratava da documentação e depois despediu o dinheiro para arranjar o advogado então arranjou tudo a documentação mas é preta senão é branca não é preta então fala a língua e até ela fala mais fala mais fala mais umbundo do que português português fala com dificuldade então ela só fala mais o inglês e umbundo então português fala mais com uma certa dificuldade mas ela ficou mais despedou e agora já falei condições então fez a documentação que lhe pediram em Angola com a ajuda da família arranjar advogado testemunha falar nos arquivos da diocese da paróquia em contrato da documentação que ela foi batizada o dia então depois disso eles pediram um bom dinheiro mesmo muito dinheiro para o advogado e cessar do sistema de Angola que é para corromper então a senhora gastou por aí uns 7 mil euros só para conseguir que a documentação entrasse então quando a documentação entrou ela teve que voltar por tempo já do visto para Angola ela teve que sair e teve que regressar aqui na Europa assim o senhor que acompanha o caso o advogado foi preso até eu estar preso então o professor até eu estar parado mas ela disse pai eu quero ter a nacionalidade angolana e é muito triste ela essa que não é branca é negra é negra nasceu em Angola saiu em Angola com 19 anos no tempo de guerra não tem nenhuma documentação e ela fala fala a língua um bom perfeitamente o perfeitão da aldeia para para a Europa então o perfeitão aprendeu mais tarde então essa situação são situações muito complicadas com esta história nós vamos fechar esse bloco o perfeitão o perfeitão Legenda Adriana Zanotto